Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, gente. Vocês estão me vendo aqui quase 11 horas da noite. Tô aqui sentada com a minha amiga esperando uma comida, gente. Aqui na minha cidade abri um sushi novo e eu tenho o maior desejo de provar comida japonesa. Então eu pedi esse sushi pra me provar, quer dizer, pra me jantar, né? Não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou gostar, porque minha menina ama. E ela já tem costume de comer, agora eu nunca provei. E hoje me deu vontade de eu provar essa comida, pedi. E foi R$70,00, gente. Mas eu quis pedir, quer dizer, eu não, ela pediu, né? E aí eu vou provar isso e ceboa, eu falo pra vocês. E tô aqui esperando. E dei um banho, eu mesmo, dei um banho nessa minha amiga hoje, pra mais nunca eu fazer isso, gente. Não aconselho ninguém fazer, gente do céu, me arrependi de um jeito. Dá trabalho, dá trabalho. Sequei com o secador, ainda ficou assim um pouco molhadinho, mas não me aconselhava banhar ela em casa, mas ó. Isso me fez eu banhar, isso me fez eu banhar ela, mas consegui um pouco, né, gente? E aí, mas não vou mais fazer isso, não, gente. Não dá pra mim, não. E aí, quando a comida chegar, eu falo pra vocês e nós vamos provar isso. Olha aí, gente. Acabou de chegar, quase meia hora. Aí, chegou e agora a gente vai provar. Vamos ver se vale a pena mesmo. Primeiramente, vamos abrir aqui. Vem aqui um caldinho. Caldinho. Como é o nome? Shoyu. Shoyu. Gente, ó, não ignorem que disso aqui eu não entendo absolutamente nada. Tá chorando. Tá aqui os pauzinhos. Achei. Achei. Aqui. Tá aqui o outro. Aí, ela vem assim. Encaixotadinha aqui. E aí, deixa eu ver como é que olha. Forte. Já não gostei. O cheiro é forte. Gente do céu. Vamos ver. Uau, mas é bonito, gente. Olha. Gente, não sei nem por onde começar. Eu vou sentir. Eu vou pensar que era dividido, né? Não, gente. É juntinho assim, ó. Tem que quebrar, mulher. Não, vai ser quebrar, mas não precisa. Claro que precisa, mulher. Tem que se morrer comigo. Olha, gente. Onde é que eu sei comer com o pau? Eu não sei comer com o pau, não. Gente, ó. Vocês não ignoram. Eu não jantei hoje esperando essa comida, mas, gente, parece que não vai dar pra mim. O cheiro tá ruim, ó. Eu não gosto. Eu não gosto de peixe, mas de sushi. Eu não gosto que não. Eu não sei não, né, gente. Eu vou provar aqui. Se você é bom, eu falo pra vocês. Eu falo também, que eu tô sincera. Vamos provar junto. Gente, eu nem pego o negócio, eu não sei. Agora, eu pergulho bem pouquinho aqui, só um pé. Tá bom. Agora, eu enfia tudo na boca. Oi, gente. Vamos ver isso. Tchau, tchau. Eu não sei. Eu não sei o nome, gente. Esse daqui, que eu provei aí. Salmão com cremoso. É. É o quê? Salmão com aquele queijo cremoso, que é notícia. Esse aqui tu vai gostar mais. Esse aqui é hot ro. Hum, esse frito. Esse que eu comi aí, ele tem... Mais ou menos, mais ou menos. Isso aqui, ó. Ah, caiu. Esse daqui foi mais ou menos. Esse aqui. Agora, eu não sei pegar com esse negócio, ó. Esse negócio aqui, eu acho que eu vou derrubar ele. Esse aqui, ele é frito. Ele é hot ro, que chama. E é aquela aula que você não pode provar. Olha, gente. Sim, ó. É aquelas aulas que você não pode provar. Deixa eu ver. Olha, gente. Tá vendo? Esse daqui... Passou. Não sei. Não sei o sabor dele, não. Tenho muita vontade de provar. Vou saber agora. Esse daqui, por último, eu gostei, gente. Ele é bem saboroso. Achou. Pra quem nunca comeu, é o melhor. É. Ele é o sushi, só que ele é frito. Muito gostoso. Eu achei. Vou tirar o arroz. O próximo é esse. Eu não lembro, não, gente. Eu não lembro o nome dele. Ele só é o salmão grilhado com arroz. Aí, esse aqui, tu vai fazer do mesmo jeito. Só que esse daqui, quer dizer, se você quer que tomei na boca. Gente, eu acho... Eles vêm na porção. O tamanho é de socar todo na boca. Gente, eu não tenho esse hábito de botar um pedaço de comida desse tamanho na boca. Eu não sei pegar, não sei comer. Ó. Ó. Vou fazer aqui minha criança, ó. Não, mas também mordeu o palo de muita água. Mordendo o palo. Gostou? Esse é o mais básico. Não é ruim, gente. Ele é... É um... Arroz. Ó. Vou ver o que eu consigo pegar aqui pra vocês verem. Esse arroz, ele é temperado com açúcar e pinal de branco. É? Uhum. Mas que negócio? Gente, mas eu não consigo comer com esse negócio, não, gente. Eu vou me perdoar aí pra vocês. Não, mas não, gente, ó. Não consigo comer com esse negócio. Me dá uma confusão com o que eu vou pegar um gato. Ó. Quem trouxe? Quem é japonês, coreano, que me perdoe, porque eu não sei comer com esse negócio que vocês comem. Fazer o que, né, gente? Nunca aprendi. Vou ser sincera. Olha aí, ó. Como é bonito, ó. Bem bonito. E ele é muito saboroso. Eu gostei disso aqui, ó. Bem saboroso. Mila. E a Mila tá aproveitando. Agora eu acho as poções muito grandes, gente. Ninguém merece colocar um negócio desse tamanho na boca, não. Bota aqui, pô. Não consigo, não, quem quer desse tamanho. Só vê a boca. Não, não. Ó. Agora esse daqui, é só o salmão grelhado com o gergerinho por cima. Já me puxou, hein? Olha aqui. Sinceramente, eu pensei que eu não fosse gostar, porque eu sou muito chata. Comigo. E já me falaram que comida asiática é ruim. Mas eu falo bem aqui pra vocês. Esse daqui que eu tô comendo, eu tô amando. Salmão. Salmão local, né? Não dá pra comer todas as chicas. É caro. Só assim por diversão mesmo, né? O melhor que eu achei foi esse. Ó de novo. É. Ó de novo. É o mais saboroso. É o mais saboroso. Tá bonito. E se eu tivesse que dar nota. Nele todo. Eu dou um oito, gente. A nota dele é oito. Não é, não é... Pro nosso paladar, eu acho que não é tão saboroso. Mas ele não é ruim, não. Tem aquela, esse... Esse... Que eu esqueço o nome. Esse verdinho aqui. Hot roll. É esse mesmo, não? Ele é bem saboroso. Tem esse outro que eu não sei o nome aqui, como é o nome dele. Não sei também como é o nome dele, não. Esse aqui é... Salmão com cantinho. Ó, esse daqui não é tão saboroso, não. Ele é bem joelho. Muito joelho. Tá do que? Tem esse que é mais ou menos, ó. Mais ou menos assim. Nem é tão muito, mas é tão bom. Esse outro aqui, mas é um pouco ruimzinho. Salmão. Hum. Salmão puro. Tem que gostar de peixe. É. Tem que amar peixe pra poder. Peixe e... Dá água salgada, gente. Porque se não gostar, não adianta. Então eu dou uma nota oito pra ele. E o preço? Agora, pelo preço, não dou. Só que assim, acho que também... É, vem 20 peças nesse daqui, né? Tem 70 reais. Só que aqui na cidade, a gente não acha muito sushi bar, né? Porque a cidade aqui tem 20, quase não tem nada. É, também tem mais caro mesmo. E aí, é assim. É... Eu não daria esse preço, assim, sabendo aqui do sabor, que nem eu já tô sabendo, eu não daria, gente. Não vou mentir, dizer que daria esse valor nessa comida. Claro que não. Porque eu ia procurar uma adianta mais que seja do meu paladar. Mas vale pela experiência. Mas é isso aí. Mas vale pela experiência e pra quem gosta também. Não sou contra ninguém que gosta. Porque ele não é tão ruim que nem eu falei. Mas pelo preço, gente. Não valia a pena comprar. E isso aqui, assim, a gente compra pelo, assim, pelo esporte. Uma vez na vida, porque é bem caro, né, gente? E aí, 11 horas da noite, mas terminamos... Quer dizer, já é mais de 11, né, gente? Porque quando eu pedi já era quase 11. E agora já tá pintado. Só foi mesmo pra mim provar. E a minha menina pediu pra comer. E eu quis provar com ela, porque fazia tempo que eu tinha vontade mesmo de provar essa comida japonesa. Eu tenho vontade também de provar comida coreana. Mas tá aprovado. Mais ou menos, não é no meu paladar. Não é tão dizer assim, eita, que comida boa, não. Mas tá aprovado. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem pelo horário que tá... Pode ficar um pouquinho escuro, porque o horário tá meio... E é isso, gente. Quem chegou até aqui, meu, muito obrigada. Se inscreve no canal. Todos que se inscreverem no canal, será muito bem-vindo. E beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.